Oi Hunters, Oi Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney. Aqui é arroba Guilherme Underline Lippert e minha expectativa para esse episódio é descobrir como é que eu posso viajar na Emirates. Aqui é arroba João Vitor, a minha expectativa para esse episódio é descobrir o lifestyle do profissional de marketing. Aqui é arroba Denner Lippert e a minha expectativa, minha gente, é saber mais sobre como construir os AmaFans, uma rede de AmaFans. Aqui é arroba Lucas Amadeu, minha expectativa é trocar ideia com gente inteligente que faz acontecer, jovem, que ajuda a mudar o mundo dentro do seu universo. É, bora buscar outros convidados. Let's go, let's go. Neste episódio, vamos conhecer a história de um dos maiores marqueteiros do Brasil, Lucas Amadeu e como ele percorreu uma trajetória entre os maiores projetos de marketing digital do país, até ser reconhecido pelos sete maiores prêmios do marketing. Escute agora no Oi Hunters. Fala galera, estamos aqui no novo estúdio do Oi Hunters. Um belíssimo estúdio, agora tem a nossa cara. E pra começar, não poderia ter um convidado mais relevante ou a altura dele, que é o Lucas Amadeu, que tá com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo ao Oi Hunters. Primeiro convidado, primeiro episódio no novo estúdio com essa qualidade, com esse áudio que eu espero que esteja espetacular. Mais finos do que não. Aí chega lá e esqueceram de gravar que nem aquela outra vez. Não, 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 aqui não é garantido. Obrigado pelo convite dele, Gui, João, prazer estar com vocês e parabéns pela Casa Nova, é uma honra estar ajudando a estrear esse espaço novo. No teu nível, cara. É o estúdio elegante ou com o convidado elegante? O AmaCast com o Amadeu nesses ama-microfone. Nesses ama-host. Nesse ama-momento. É isso aí, minha gente, como é que tu fala? Minha gente, meus amigos. Deixa eu te contar aquela história, eu tava contando aqui no off, a gente tem um, na matriz da V4, a galera que conhece, tem uma sala de reunião principal no meio do escritório gigante, um vidro vermelho, são 12 lugares, mais umas paradas assim, e essa sala chama Amadeu Room. E aí eu tava brincando com ele, é comum o cara ver alguém com esse sobrenome. É um sobrenome, é um outro nome, é um segundo nome. No meu caso é o nome composto. É o nome composto. Pode crer. E aí a sala chama Amadeu Room, porque antes esse escritório, a gente trabalhava num escritório e tinha 50 metros quadrados, 6 pessoas, né? Hoje a gente tem 170, é uma história de mil. E aí a gente não tinha espaço pra ter uma sala de reunião. Aí toda a reunião que a gente queria fazer, a gente fazia num boteco embaixo que se chamava Amadeu. Olha! Então quando a gente mudou pra lá, a gente botou o nome da sala de reunião principal de Amadeu, por causa daquele boteco. Ah, que honra, tá vendo? É um nome de bom gosto, né? É, sim. Mas era mais legal fazer reunião no boteco ou na sala Amadeu? Não, na sala Amadeu tem uma sala. Na sala Amadeu é legal. Tem cada história, né? Tem silêncio. É foda. Mas pra galera que não te conhece aqui, Amadeu, conta pra nós um pouquinho assim... Um breve resumo. A mini Bill, assim, do Amadeu, quem ele é. Eu comecei minha carreira como jornalista, Daniel, em Santos. Charlie Brown. Na família de Santos. Charlie Brown. Charlie Brown, Raiz, Caissara. Eu sempre quis, mas eu sempre sonhei grande. Então eu gostava de Santos, mas eu sempre enxerguei mais. E aí eu fui trabalhar num hotel junto com a faculdade, que era o emprego que eu conseguia arrumar, eu queria ser independente de alguma forma, só precisava fazer inglês. Por sorte, eu tinha feito inglês desde criança. Fui trabalhar num hotel e aí eu vi o mundo. Comecei a ver aquela galera que viaja. Em Santos mesmo. Em Santos mesmo. Como aquela questão do Porto. Tinha muita gente de grandes empresas que estava naquele momento, né, que Santos estava crescendo por conta do Porto e do petróleo, que estavam descobrindo o petróleo lá, o pré-sal. E a galera começou a frequentar muito esse hotel, gente de muita grana, que viajava o mundo. Falei, cara, que vida legal desses caras. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui trabalhar num grupo ligado à Rede Globo, na Baixada Santista. Trabalhei na TV Tribuna lá, que é emissora local. Sempre gostei de jornalismo. Tá no meu DNA até hoje. Eu sou apaixonado até o jeito de falar. Isso acabou ficando. Aprendi muito com o jornalismo. Só que eu vi que ele não tinha como crescer muito no jornalismo. Não tinha muito potencial financeiro. Você vai ver, o William Boehner tá lá até hoje. Ele não vai sair daquilo nunca, né? São poucos esportes de alta renda, né? Poucos espaços que ganham bem. O restante você ganha 2, 3 mil. Por incrível que pareça, é isso que o repórter da Globo ganha. É isso. De verdade. Um repórter que você vê na TV na Globo ganha 4, 5 mil. E pros meus sonhos não cabia. Não pagava conta. Eu sempre gostei de coisa boa. Sempre tive... Um repórter na Globo hoje, 4, 5 mil. Mas isso é naquelas emissoras subsidiárias, né? É a TV Globo. O cara que aparece na SPTV aqui em São Paulo ganha isso. 5, 6 mil. Não é? O gestor de tráfego aí que tá há um ano. Quer ganhar 10, quer ganhar 10 mil. Esse é o ponto. E aí eu vi, cara, esse mercado eu não vou conseguir crescer. E by the way, naquela época eu tinha feito curso de webdesign. Acho que nem existe mais a profissão com esse nome, né? O cara que cria site. Fazia Dreamweaver. Fazia... Eu era programador, as PSQL. E eu comecei a fazer Freely. Comecei a ganhar dinheiro com isso na época. E aí começaram o processo de montar o G1 em Santos. Esse grupo ligado à Globo em Santos começou a criar outros portais, outros sites. E eu comecei a tocar eles porque eu tinha a experiência tanto como jornalista, começando, e também desenvolvedor. E aí era o comecinho do marketing digital. Isso era 2006, 2007. Cara, o marketing digital como existe hoje tava começando naquela época. Eu tinha que convencer a galera, que é um pouco do que a gente conversou aqui nos bastidores, né? Conversar sobre a importância de investir no digital, que a gente até hoje precisa fazer isso nas grandes empresas, por incrível que pareça. Pior que sim. Tava começando tudo isso. E aí eu fui crescendo junto com o mercado. Então eu sempre fui o menino do digital nas grandes empresas onde eu trabalhei. Legal. Então hoje, isso que a galera tá colocando em prática, tá começando a enxergar nas pequenas e médias empresas, eu ajudei muito a construir nas grandes empresas. Eu passei por grandes multinacionais, Colgate, Panasonic, Latin Airlines, eu ajudei a construir a Múltiplos, que hoje é o programa de fidelidade da Latin Airlines. Trabalhei no Facebook, fui chamado pra ajudar a lançar o Instagram no Brasil, eu fui um dos cinco executivos que ajudou a levar o Instagram pro país. Hoje é a principal plataforma do digital. Cara, eu fui um dos cinco primeiros a usar aquela plataforma e ajudar a transformar isso. Tu criou esse monstro na nossa vida, então? Eu criei, fui criado lá nos Estados Unidos, mas eu ajudei a popularizar aqui no Brasil. Ajudou a fazer o brasileiro gastar milhares de horas anuais. Eu consumi a minha vida. É isso. E aí, mais recentemente, porque a minha história é mais longa, né? Mas há cinco anos eu fui chamado pra montar uma área de negócios nova na Vivo, uma business unit voltada à venda de publicidade, justamente por conta disso. Eu tinha essa bagagem toda no mercado publicitário. A Vivo tem mais de 100 milhões de clientes e conhece muito do perfil e do comportamento desses clientes por meio do Big Data. Então, eu queria alguém com essa visão pra criar essa área de negócios que traia uma receita nova pra Vivo. Aí fui chamado, deixei meu emprego no Facebook pra montar essa área na Vivo. E aí eu ganhei todos os reconhecimentos possíveis aí no mercado, como um dos profissionais de marketing mais admirados do país, pela minha mensagem, um dos três de mobile mais admirados do país, pela Digitalks, enfim, tudo que existe de prêmio aí. Porque foi um trabalho muito diferenciado, mas depois a gente fala mais sobre ele. E nesse meio tempo, olha que legal, né? Um lance que eu gosto de, sempre que as pessoas que a gente tenta trazer aqui, ô Lucas, existem um mainstream ou o marketing digital deu voz a muitas pessoas que falam demais sobre marketing sem background. Há muito tempo falo pra galera que nos acompanha que os melhores marqueteiros do Brasil tu nem sabe quem são. Perfeito. Porque esses caras que estão tocando grandes orçamentos, grandes campanhas, growthando grandes empresas, eles não têm tempo pra produzir conteúdo muitas vezes. Então é muito a jornada que tu percorreu, só que ao mesmo tempo, ou mais recentemente, tu conseguiu construir uma carreira alternativa. Porque muita gente que não segue tem essa dúvida, e eu acho que tu teve também, tu percorreu uma jornada muito interessante, de eu vou construir uma carreira executiva ou eu vou empreender. Ou eu vou produzir conteúdo, ou eu vou correr uma carreira executiva. Será que é uma escolha, né? Eu tenho que fazer só um deles ou não? E aí que é legal a tua história, porque tu falou pouco aqui, né? Sobre o aspecto de tu ter construído uma carreira complementar, não foi nem tipo... Cara, tô fazendo outra fita, nada a ver com a minha vida, nem paralelo. Mas foi paralelo ou foi tipo, cara, cansei de carreira executiva, deixou eu fazer outra coisa? Não, foi paralelo. Eu amava a carreira executiva, eu amava. Só que eu não acho, depois de tudo que eu passei, desses anos todos, eu não acho que elas são compatíveis. Triste isso, mas não acho que são. Porque você tem autoridade offline, né? Que é essa galera que construiu uma carreira estabelecida, que cuida de grandes orçamentos, como você comentou. E você tem a galera que construiu uma autoridade digital, muitas vezes com base em nada, né? Com base em técnicas simples e puras. Ainda tem espaço pra se construir isso, né? E eu acho que tá nascendo uma bolha, acho que essa bolha vai estourar e vai ficar realmente quem é bom. Mas eu vejo muita gente inocente perdendo dinheiro, acreditando nesses charlatões. Esse é um problema, acho que, do mercado digital. E eu, inclusive, demorei pra lançar a mentoria, por exemplo, porque eu não queria ser associado a isso. Eu via muito charlatão lançando curso, lançando mentoria. Que história ele tem? O que ele construiu? O que ele tem de marketing pra dar curso de marketing? Então não queria ser mais um nesses. Ganhar vida, que é ganhar dinheiro vendendo curso sobre uma coisa que a gente nem manja muito ainda, né? É o cara que fica rico vendendo curso de como ficar rico, né? É, tem muito isso, né? E aí, no meu caso, eu sempre tive dois trabalhos. Eu nunca consegui ter um trabalho só. Então, quando eu era recepcionista do hotel lá de Santos, em paralelo, eu já fazia site. Eu já tinha... Sempre tive. Eu nunca consegui ter um emprego só. Eu sempre tive muitos interesses. E aí, mais recentemente, isso cresceu muito por conta do YouTube, do Instagram. Não porque eu falava de marketing digital, mas porque eu mostrava o meu lifestyle, que é peculiar. E não é tão peculiar, mas eu acho que pouca gente mostra isso, né? No Brasil, se você tem uma condição financeira um pouco melhor, você é taxado de bandido ou de... Não, não é bem visto. Você não pode, robô, você não pode... E mesmo quando você não é taxado assim, é feio. É feio. Porque, ah, pô, você tem muita gente precisando, não sei o quê, e você gastando, não sei o quê. Eu falei, caralho, mano. Eu ralei pra cacete. Só pra deixar claro pra quem tá nos ouvindo que talvez não conheça, hoje tu tem meio milhão de seguidores no Instagram, 200 mil no YouTube, que são teus principais canais. É isso. E a... Basicamente o lifestyle. É isso que eu mostro nesses canais. Eu acho que é isso que a galera acaba te conhecendo por isso, né? A gente falou disso, né? Exato. O cara conhece pelo luxo, pelas coisas que tu posta e depois ele parte pra querer conhecer quem é a pessoa, de fato, né? É isso. Eu falo que tem... A minha base, a gente chama de AmaFans, né? Meus seguidores são os AmaFans. E tem a jornada do AmaFan, que é o cara que me descobre por um vídeo no YouTube hospedado no hotel de 40 mil reais à noite em Dubai. Meu Deus, quem é esse babaca? Que ridículo. Deve ser um herdeiro. E o cara cria aquele hate por conta disso. Não é a realidade do brasileiro, não é a realidade de ninguém, na verdade, né? Você viver aquilo. E por que ele pode viver aquilo e eu não posso? Eu tô aqui passando perrengue numa vida difícil. Aí o cara, o brasileiro médio, desiste. Ele vê isso, já fica com hate e me detesta. O cara que tem um perfil diferente, que quer construir, que é audacioso, que tem ambição, ele vai falar, peraí, qual é a história desse cara? Quem é ele? Ele realmente é um herdeiro, um babaca? Ou ele construiu isso? Ele vai procurar meu nome no Google. Opa, olha o cara trabalhou um monte de empresa. Olha os prêmios que o cara ganhou, olha o que ele construiu. Caramba, eu quero ser igual a ele. Eu vou ver o que esse cara faz, o que ele fez, pra seguir esse caminho, porque é essa vida que eu quero. E aí transforma-se. O cara passou essa barreira do hate, ele vira o Amafan. E aí a gente tá falando sobre... É o life cycle do Amafan. É, a jornada padrão do Amafan. Deixa eu voltar aqui um pouco. Foi legal você falar isso, que você falou, pô, você acha que é meio compatível essa vida e tal com a carreira de executivo. Isso me interessa por quê, cara? Hoje, eu sou executivo. Acho que segunda-feira, tava com... A gente fez um call de um grupo de amigos lá que são executivos ou fundadores de empresas, a gente tava conversando e tudo, tudo. E aí a galera falou, porra, é muito foda conseguir produzir conteúdo e não sei o que, e fazer. E eu falei, cara, é difícil pra caralho. Tipo, eu não consigo ter, por exemplo, consistência. Eu gosto de produzir conteúdo, me posiciono digitalmente, mas não dá. E realmente eu sinto que assim, putz, vou fazer o quê? Eu vou gastar meu tempo aqui produzindo conteúdo pro Instagram ou eu vou resolver as picas que tão no trabalho. Mas você falou que você fez paralelo por um bom tempo até aí. Como que foi isso? Quais são tuas conclusões hoje, depois de ter passado esses anos nisso? Eu acho que o tempo, eu sempre falo isso, o tempo é o recurso mais democrático que existe, né? Todos nós acordamos com 24 horas por dia. Total. Só que algumas pessoas já comprometem isso. Ah, eu vou decidir casar cedo, vou ter filho cedo. Cara, parte das suas 24 horas para sempre, não é para sempre, nós dois primeiro. Não, para sempre estarão comprometidas. Então eu sempre valorizei muito a minha liberdade. Quem me acompanha sabe que casar e ter filhos não estão nos meus planos hoje, porque de novo, eu tenho muitos interesses. Eu nunca consegui ter um trabalho só e eu amo muito os meus trabalhos. Então eu conseguia trabalhar na empresa e criar e fazer essa empresa se tornar uma das principais plataformas de mídia do país para as grandes empresas e eu conseguia produzir conteúdo, by the way. Mas todas as empresas grandes, elas são muito políticas. São estruturas muito de vaidade, quem está ali na liderança. Então quando você está ali e você está abaixo e você entende seu papel, está tudo bem. Mas a partir do momento que você começa a ser reconhecido e você começa a chamar muita atenção, isso começa a incomodar as pessoas. Então não se tornou mais possível eu manter a carreira na empresa, em qualquer empresa que fosse e os meus negócios fora, porque eu comecei a ganhar muita visibilidade fora e isso incomodava muito a liderança da empresa. Mas tu conseguiu chegar lá, tu conseguiu construir em paralelo. Tu acha que essa construção em paralelo é ok de ser feita, mas vai chegar um momento que ela fica inviável. Eu construí em paralelo porque eu era pequeno no mundo digital. A partir do momento que comecei a ficar grande no mundo digital, grande não, eu tenho 500 mil seguidores, mas dentro do meu nicho eu sou bastante relevante. Suficiente para te ganhar mais do que tu ganhava como executivo. Bem mais, mas o ponto não é financeiramente. O ponto é de visibilidade. Você vai fazer uma palestra, vão te chamar uma palestra, isso aconteceu. Vão me chamar para um evento, me chamam para dar uma palestra e não chamam o vice-presidente da empresa. Isso incomoda. Um amigo meu, mercado financeiro, ele estava querendo se posicionar, que ele achava que ia ser bom. Ele não queria nem se posicionar para captar cliente, ele queria para captar gente para o time dele. Começou a fazer um trabalho bom, não sei o que, pediu umas dicas, ele ficou seis meses fazendo, chegou a 15 mil seguidores mais ou menos. Vieram falar com ele, os diretores e empresas, putz cara, a gente não está vendo com muito bons olhos. E o cara trouxe gente boa para a empresa, trouxe, tipo, e ele estava realmente focado e falou, cara, o que eu quero é trazer gente boa para o time, está difícil recrutar, porque todo mundo que trabalha nas empresas são famosas de não sei o que, no mercado financeiro é um dos mercados que mais adotou mídia digital no Brasil, né? E aí ele falou, putz, a gente não está vendo com muito bons olhos esse movimento, não sei o que. É exatamente isso que eu passei. Mas tu acha que tu não deveria ter feito ou que tu deveria ter te dedicado mais ao projeto do digital antes? Hoje olhando a minha trajetória, é que a gente nunca consegue, claro, fazer as coisas da maneira que seria ideal, né? Mas depois a gente olha, cara, eu deveria ter largado o mundo cooperativo antes, porque o que o mundo cooperativo me trouxe foi a experiência de poder testar projetos e exercitar e construir um pouco do que o digital é hoje no país, passou pela minha mão, da minha equipe e de todo mundo que trabalhou nessa fase inicial do digital no país. Mas teve um determinado ponto que eu passei a perder tempo, não cresceria mais ali por conta de tudo isso, essa guerra de ergas, de vaidade. Mas não é tão mais cedo, né? Não, teria saído uns três anos antes, acho que eu deveria ter deixado o mundo cooperativo uns três anos antes, e não é deixado. Hoje eu participo muito do mundo cooperativo, empresas gigantes que eu dou consultoria, mas eu não sou executivo. Então um consultor estando lá, que tem essa bagagem, porque é importante para essas empresas, o executivo que está liderando essas empresas, ele quer, e se ele não quer, ele precisa entender do digital para ele se posicionar como autoridade. Hoje quem não tem autoridade no digital é engolido, muitas vezes os profissionais que tem uma bagagem incrível, que tem uma história incrível, são engolidos pelos charlatões, porque eles tem a técnica, eles tem a presença do digital. Então qualquer grande executivo, ele não pode se fechar, ele precisa participar desse mundo, e eu ajudo eles dessa forma. Só que eu não estou ali competindo numa posição com ele, eu estou como consultor ajudando ele. Não existe, é importante. Mas eu tenho uma outra dúvida, que é tipo assim, tu falou que sempre teve jobs em paralelo, né? Ou consultoria, ou outros trabalhos mesmo. Como que tu vê isso num negócio que a gente sempre fala aqui também, que é foco? Tipo assim, eu tenho conhecimento suficiente para... É que o nosso cenário é muito diferente. É, eu quero trazer para mim, mas eu quero jogar a pauta como uma discussão. Sempre isso aqui é uma consultoria pessoal. Sempre também é uma forma de fazer isso também. Por exemplo assim, eu trabalho na V4, eu estou há oito anos basicamente na empresa, e eu só faço V4. Eu não faço mais nada. Então não tenho jobs, não faço, sei lá, mentoria, a gente não faz nada. Isso é meio que um combinado, uma lei dentro da V4. Mas tu sempre fez. Como que tu vê isso? Como que tu vê a questão do foco? Será que se tu não fizesse, tu teria evoluído mais na carreira? Ou foda-se, dar mais resultado como executivo? Eu acho que são perfis profissionais, perfis pessoais na verdade. Tem pessoas que tem essa veia empreendedora no DNA. Então a gente não consegue ficar fazendo uma coisa só. Você estava dizendo que você só trabalha na V4, mas não é um trabalho só. A V4 é uma assessoria. Você está fazendo assessoria aqui? Nesse momento você não está. Você está aqui fazendo um projeto paralelo, que é a produção de conteúdo. Então não é... Todos nós aqui, esse perfil de profissional, de pessoa, não consegue fazer uma coisa só. Então, by the way, você conseguiu canalizar tudo isso debaixo da estrutura da V4. Como eu queria ter feito isso na Vivo, por exemplo, eu tentava produzir conteúdo na Vivo. Tinha até começar a incomodar. Até não ter mais. Tinha até não ter mais. Mas eu acho que o fato de você fazer outras coisas não significa que você não tem foco. Meu exemplo aqui, cara, eu sou executivo no G4 e eu gravo o Roy Hunters com vocês. Quantas vezes eu já falei, cara, não dá por aí o que eu estou aqui. Eu sei o que realmente importa. No momento que eu tiver alguma... No momento que tiver que fazer algum tipo de escolha, eu sei o que eu tenho que escolher. A decisão já está tomada. Eu acho que tem um pouco disso, né? Que você fala, putz, ah, ele faz qualquer outra coisa. Cara, não dá. Tipo, não é produtivo você falar, não, eu só faço isso, eu só penso nisso. Eu não faço absolutamente mais nada, hora nenhuma, em momento nenhum. É que eu vejo que tu tem que ter um projeto na vida que te leva para um lugar, sabe? Então, tudo tem que... Eu gosto muito do flywheel, das coisas colaborarem. É isso. Tipo assim, o Gui, ele é sócio da empresa. Então, ele está construindo o Equity, ele tem autonomia e é uma empresa de consultoria. Ou seja, ele vê muitos business diferentes. A carreira do Lucas aqui, do Amadeu, ou de um executivo mais tradicional, o cara está vendo um business. Então, porra, é uma merda. Até é ruim para o negócio dele, né? Se ele não olha outros negócios, ele se torna até um executivo pior. É isso. Eu acho que depende da sua função, né? Se eu fosse, por exemplo, um executivo que tocava o core da Vivo, que é uma coisa mais tradicional, talvez não fosse compatível. Agora, no meu caso, era uma área de inovação. Eu precisava estar trafegando pelo mercado e tudo que eu fazia no mundo digital me ajudava a atrair clientes para a minha área na Vivo, para atrair funcionários. Tudo isso era muito coincidente. Os melhores clientes da Vivo Ads vieram porque me seguiam no Instagram, porque eu nunca mostrei. Como eu comecei minha carreira como jornalista, eu sempre tive muito cuidado com a imagem. Então, eu sempre mostrei a imagem da Vivo de uma forma muito sexy. Eu falo que quem me seguia no Instagram tinha uma percepção de imagem muito melhor da Vivo do que quem não seguia. Do que o consumidor comum. Exato. É, mas é verdade. Porque eu mostro os bastidores e todo o cuidado que a gente tinha, o carinho que a gente tinha na construção, os processos, a validação. Então, a galera se encantava. Isso ajudava a atrair clientes porque viam o cuidado, a seriedade que tinha o nosso trabalho e funcionários também que queriam fazer parte disso de alguma forma. Eu tenho na minha equipe funcionários que deixaram o Google para trabalhar comigo, que deixaram grandes empresas, que deixaram a Globo. Então, isso eu não conseguiria talvez só a Vivo pela Vivo. Era porque a gente estava construindo o mundo dos sonhos ali dentro da Vivo. Eu acho que todo bom executivo, cara, acho que tu fez isso lindamente, um dos melhores do Brasil, certamente, que fez isso. Você tem que entender que ele é uma empresa, né? Ele é uma empresa, ele está vendendo o serviço dele para um cliente, normalmente, que é a empresa que contrata. Então, o marketing da tua empresa é importante. Como que tu te vende? Qual que é a tua imagem? Qual que é a tua estética? Como que te comunica? Se amanhã tu for demitido, se amanhã tu quiser sair, tem quantas empresas que te conhecem que quer te contratar? Se o Amadeu falar hoje no Instagram, galera, tô cansei aqui, tô arrumando, quero ser executivo. Vai vir 150 propostas, tá ligado? Porque aí ele construiu o tráfego, o engajamento, conversão, retenção. E ele vai vir para ver quatro dele. Aí ele vai falar, mas... Dúvida agora pra você, Amadeu. Como essas coisas em paralelo que você fazia, você era intencional nela? Tipo, cara, vou fazer algo em paralelo que converse e me ajude no meu core? Ou... Não, cara, eu gosto de fazer isso aqui, tanto faz, desde que não atrapalhe meu core, eu não tô interessado que necessariamente ajude. Pois é, acho que volta naquela história que eu sempre tive muitos interesses. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha dúvida se eu queria ser publicitário ou jornalista. Eu sempre tive essas duas vezes, mas tudo é comunicação, não são áreas concorrentes. É comunicação anyway. Então eu sempre tive paixão por comunicação. Se você trabalha com marketing, em todas as áreas que eu trabalhei na minha vida, foram áreas de marketing digital nas grandes empresas, é comunicação. Então eu nunca fui trabalhar com confeitaria. Eram trabalhos que tinham alguma relação ali. O ponto foi nas redes sociais, que eu comecei a me expor mostrando o meu lifestyle. Esse lifestyle começou também pelo trabalho, porque eu trabalhei na múltiplos. Na múltiplos eu via todas as promoções e as formas de ganhar milhas. Eu virei o rei das milhas. Então eu comecei a passar fim de semana em Miami, fim de semana em Paris. De graça, eu era analista, tinha sênior, eu ganhava, sei lá, 6, 7 mil reais na época, né? Isso faz 14 anos, o dinheiro desalorizou um pouco, mas naquela época era um dinheirinho ok pra quem tava começando na carreira. É 15, 20 pra hoje. É? Eu comecei a viajar fim de semana e a galera... Pera aí, você vai passar o fim de semana em Paris? Não pode ser. O que você faz? Não dá pra aproveitar o fim de semana em Paris, porque a galera tem uma relação, né? De dinheiro que gastou em passagem versus tempo que precisa ficar no lugar. Então, se eu gastei 5 mil na passagem, eu preciso passar 15 dias pra aproveitar. Cara, não, você pode fazer um fim de semana incrível em Paris, num fim de semana dá. E eu comecei a postar isso, na época, no Facebook. Não, desculpa denunciar a minha idade. Não existia Instagram. Não existia. E eu comecei a mostrar isso no Facebook. Na uma página no meu perfil do Facebook. O negócio começou a crescer. E aí eu comecei a gostar de produzir conteúdo, porque, cara, eu via que as pessoas descobriam um mundo novo. Nossa, sim, você pode descobrir lugares e aproveitar oportunidades. E quanto mais eu crescia nas redes sociais, mais gente incrível se aproximava de mim. Legal. Porque é um lifestyle que, cara, só gente legal quer fazer. Aham. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com você se organizar e você gostar de coisa boa. E só gente boa gosta disso. Eu falo do networking que eu faço. Você vai na executiva da Emirates, que tem o bar ali, você só conhece gente incrível. Quem que não é incrível que estaria no bar do avião da Emirates da executiva? Não tem como ter. É só gente incrível. Quando eu vou de jatinho, jatos compartilhados, é só gente incrível que você conhece ali. Então, o networking que você faz, e mesmo quem é atraído por isso. Eu falo que os almafãs são diferenciados porque são. O brasileiro médio, que é invejoso, que é preguiçoso, ele não consegue acompanhar meu conteúdo. Ele fica incomodado com aquilo. Porque esse cara tá vivendo essa vida e eu não. Já o cara que quer crescer, ele se inspira. Então, eu atraio gente maravilhosa. Uma coisa que eu mais tenho orgulho na minha vida é o meu networking. Eu tenho um networking espetacular, porque isso foi sendo construído por meio do conteúdo que eu produzi. Isso foi atraindo esse grupo de pessoas. Então, se eu quiser fazer qualquer projeto, eu tenho acesso a fazer. É uma parada genuína, né? Não é uma parada que tu fez porque, pô, esse conteúdo vai bombar. Esse é o ponto. Não foi. Pelo contrário, isso me prejudicou muito nas empresas. Quantas vezes você não acha que eu ouvi, nossa, Madreus, você tá se expondo muito, né? Essas fotos de roupão que você posta com champanhe. Eu ouvi isso. Ou o feedback formal. E eu respondi, mas com que roupa você tem que tomar champanhe? Qualquer roupa certa. Eu não recebi o memorando, assim, o dress code pra tomar champanhe. E eu sempre impus limites a isso, porque eu sabia que eu não tava fazendo nada errado. Pelo contrário. Como eu sempre dominei bem a comunicação por eu ter começado como jornalista, eu falo, cara, eu vejo o que você tá prejudicando ou ajudando a empresa. Cara, isso só trazia benefícios, inclusive, pra empresa. Então, se você tá invadindo ali, e não é porque tá, de fato, gerando prejuízo pra empresa, mas sim por inveja, eu fazia questão de marcar esse território ali. Mas incomoda. É, inveja ou preconceito, né? Nesse caso também, do cara não, sei lá. Não é, porque você vê a diferença da inveja pro preconceito. O preconceito é o cara mais antigo que tem dúvida. A pessoa que tem inveja, você vê que ela tenta fazer aquilo, mas ela não consegue. Ela tenta produzir conteúdo, mas ninguém liga pro conteúdo dela. Você abre o Instagram, você vê ela postando as viagens lá, o negócio, você fala, cara, tentou. É isso. Ela tenta dar dica, mas ninguém liga pras dicas dela. E aí você vê que é inveja. Ela queria fazer isso, ela queria... Em vez de se associar, Ah, Madeu, eu quero crescer nesse mercado, me dar dicas. Como tinham vice-presidentes da empresa que me procuravam. Pô, eu acho legal o que você tá fazendo, eu quero fazer também, me dar umas dicas. E a gente almoçava e trocava ideias. Legal. Diferente de quem fala, não, não faz isso que não tá pegando bem. Tô pegando bem pra quem? Pra empresa? Tem duas paradas aí que tu falou, vou falar de uma delas, que é esse lance, tu falou pouco, é um lance polêmico, eu acho que no teu próprio discurso, mas que eu acho que fez a diferença, que é o lance de tu ter abdicado de várias coisas pra não prejudicar o teu tempo, né? Tu falou assim, Ah, porra, no fim das contas, tu tem 24 horas, e ao invés de eu perder, sei lá, X horas com cachorro, X horas com filho, X horas com... Esposa. Esposa. Sei lá, outras paradas que eu quero fazer, eu dediquei 100% das horas pra esse projeto durante esse período da minha vida, não que eu não vá dedicar outras horas. Um lance que eu falei uma vez na V4, que foi o maior treino, que a galera acha que eu não gosto de pet. Eu falei, cara, se tu tiver pet, tu vai ser prejudicado em relação ao cara que não tem pet. Porque o tempo que você tá trabalhando com o teu pet, o cara tá lento, o cara tá trabalhando, tu pode ter pet, mas tu tá escolhendo estar prejudicado em relação ao cara que não tem pet. Eu adorei o que você falou, adorei a sua honestidade, a gente não pode falar isso, certamente vão ser canceladíssimos por tudo isso que a gente tá falando, mas é a realidade. Os clientes de pet shop agora estão chateados, mas a gente adora vocês. Mas eu vou piorar ainda, se vocês quiserem vender mais pets. Mas pra pets, cara, pet shop funciona pra caralho, né, claro? Então vem com nós. Você abriu a ferida, eu vou agora enfiar o negócio e rasgar ali. Por que casamento é diferente disso? Por que ter filhos é diferente disso? Cara, é a realidade. Se você tá casando, a gente espera que você tenha um comprometimento com a sua esposa. Se você tá tendo filhos, a gente espera que você tenha um cuidado com seus filhos. Isso toma tempo, isso não é a parte. Eu penso que escolher é abdicar aquele papo. Então assim, o Denner vai casar, isso vai demandar um pouco mais de tempo da vida dele e dinheiro e tal. Mas eu escolhi casar depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Isso tá num momento que faz bastante sentido. E a minha esposa ali, ela tá comigo há muito tempo. Commitment. Mas, mano, zero dedicação. Essa é real. Tipo, eu me dediquei zero e a gente terminou umas cem vezes e eu falava assim, mano, tá ruim? Tchau. Empresa, empresa, empresa. Eu não quero ser conselheiro matrimonial aqui, não é o meu perfil. Mas você acaba, não tem como você tocar os dois excepcionalmente bem. Agora eu tive que mudar. Esse é o ponto. As prioridades vão mudar. Eu vou casar literalmente um mês antes do Denner, né? E aí eu tô junto há oito anos. Teve uma vez que eu conversei com a minha esposa e falei, olha, eu te amo. Quero ficar com você. Mas se você me fizer escolher entre você e o trabalho, eu trabalho. Eu falei assim pra ela. Ela topava. A gente tem um combinado. A gente quer ter filho daqui a um tempo. A gente falou, beleza, ó. Tem que chegar num certo nível em que eu vou poder abrir mão dessas horas do indicando ao profissional pra cuidar de uma família que eu também não quero, tipo, sou só pai, não. Eu quero ser um pai que tá ali junto com a criança. Eu acho importante. A gente sabe que hoje não dá. Só que aí, principalmente, o filho eu acho que é muito mais difícil de você conciliar. Mas o relacionamento, eu vejo que ele tem um trade-off também. Na verdade, todas essas trocas que é... Putz, legal. Você tava falando, cara, ele vai gastar tempo com o cachorro e o outro tá lendo. Você vai gastar tempo com a sua esposa, o seu namorado, enquanto o outro cara vai estar estudando. É que a grande maioria das pessoas, o trade-off não é que vai estar estudando. Não, na verdade vai estar na frente. No sofá. No sofá. Porra, também tem isso, tá ligado? E você precisa da sua válvula de escape, do seu equilíbrio, né? Eu tenho também. Pra muita gente, a família, a esposa, os filhos, no meu caso, são as viagens. Não é que eu viaja, eu preciso viajar. Se eu tô numa semana de estresse de tensão ali, porque eu preciso da válvula de escape. No meu caso, são viagens. Então, você precisa saber o que você quer da sua vida. Se você quer ser um executivo extremamente bem-sucedido, um empresário, um influenciador, and casar, and ter filhos, and ter pet, não dá. As coisas não vão funcionar bem. Não ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo. Você constrói na vida. São fases, né? São fases, né? São fases. E eu achei que talvez fossem fases. Eu achei que quando eu estivesse lá pelos meus 30 anos e visse meus amigos casando, tendo filhos, eu talvez quisesse casar e ter filhos. E, de novo, eu vou ser cancelado. Porque é o estilo de vida que eu quero. Hoje, eu ainda sou apaixonado por viajar o mundo e cada dia estar num país diferente. A liberdade. Eu sou um cara que sou apaixonado pela liberdade. Eu nasci com esse DNA da liberdade muito errado. Muito maior do que das outras pessoas. Errado. E eu sei que não é o normal. Mas qualquer coisa que me prenda, me dá um pânico. Eu não posso sentir que eu sou cerceado em nada. E aquilo é isso. Ah, não pode tirar foto de roupão? Eu vou tirar sequência de fotos de roupão. Não precisa ver um book de roupão, cara. Você é patrocinado agora pela... Pela troção. Pela troção, isso. É isso. Eu não posso ser cerceado. E se você quer casar, não é uma questão de ser cerceado, mas você precisa construir uma vida em conjunto. É um compromisso. Um casamento é um sacrifício. Eu não quero. É isso. Eu sou um cara egoísta. Eu assumo o meu egoísmo. E quando você assume, você entende, você lida com isso e você combina um jogo com outro, não é errado. Cara, na dúvida entre estar casado e fazer coisas que eu gosto, sou eu. Eu vou fazer coisas que eu gosto. Entre escolher meu tempo, entre o que ela quer fazer e o que eu quero fazer, é o que eu quero fazer. E é honesto até com o parceiro. Esse é o ponto. Se é combinado, não sai caro. Então no meu caso, eu nasci com essa coisa do egoísmo também, de cara, eu quero viver a minha vida. Minha vida é uma só. Eu acho, embora as pessoas achem que tem muito tempo de vida, eu adoro as pessoas falando, ah não, isso eu vou fazer, eu vou aproveitar a vida depois que eu me aposentar, depois que eu... Cara, não, não. Eu não sei nem se eu vou chegar lá. Então a vida é hoje e eu quero fazer o melhor possível da vida hoje. Eu quero aproveitar o máximo que eu puder hoje. Posso ser mediatista, posso ser, mas cara, eu amo. E eu olho, há 35 anos eu tenho feito isso e eu tô tão feliz e quando eu olho eu sou tão grato a tudo que eu vivi, a tudo que eu passei. Então pode ser. E se eu tivesse casado? E se eu tivesse continuado em Santos? Eu não sei, mas hoje eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz. Que tal. Eu acho que agora, pra quem tá nos ouvindo, a gente tá uma audiência bem nova da galera que tá entrando no mercado também. Tem muita gente e eu fico bem feliz. Tem muita gente com bastante dentro de mercado e tem muita gente nova que eu ouvi e falo ah, então o negócio é eu vou ter pet, vou largar da minha namorada e não sei o que. Jogar o cachorro na rua. Cara, também não é assim. São caminhos que você pode escolher e eu acho que assim, a grande lição é você tem que encontrar o caminho que pros seus planos, pro que você quer de maneira consciente, faz mais sentido e você vai estar mais feliz e realizado. É que as vezes tem gente que se ficar... Cara, eu já vi. Tem uns amigos que é rico pra caralho, que é rico por herança, né? Que foi ter uma vida e o cara não é feliz. E não se encontrou. Já você tá tendo essa vida e é feliz pra caralho. Enquanto eu conheço gente que, putz, foi quietar o facho cedo ter filho não sei o que e é infeliz pra caralho e gente que fez isso, cara. É a realização da vida. Perfeito. Eu tô adorando esse papo porque é difícil você conseguir ter um papo filosófico, profundo como a gente tá tendo aqui, né? Principalmente num tempo curto de podcast até em conversas. Eu tenho pouquíssimos amigos porque eu só consigo ter esse tipo de conversa. Se eu for parar pra falar com alguém eu quero conversar sobre questões filosofais e da vida. Não quero falar sobre amenidades de quem você tá pegando. Não tenho tempo pra isso. É verdade. Então é bom, espero que quem tá ouvindo goste desse tipo também. Acho que é o perfil da audiência, né? Isso me incomoda demais. O perfil da audiência é aquele cara que começa a perder os amigos porque ele começa a ter esse papo chato. É isso. Começa a refletir o que fazer da vida, como é que eu me desenvolvo. Mas esse é o ponto. Quando você começa a olhar os padrões da sociedade você precisa, a primeira coisa é comprar carro, casar, ter filho. Eu não comprei carro, não casei, não tive filho e não comprei casa. Eu e João, vocês tem o poder comum. Vocês dois não tem carteira de motorista. Então, olha isso. Isso choca a sociedade. Como é que não? Mas você não vai ser feliz. A fórmula da felicidade é essa. Quem inventou essa porcaria tá errado. E quando você vai olhar pra trás do passado, grande parte dessas fórmulas que foram inventadas tem raiz na religião que queria controlar as pessoas, tem raiz nas classes dominantes financeiramente. Tudo isso tem explicação, não é? Não foi por acaso. E eu nunca me encaixei em nada disso. Eu achava que eu me encaixava quando tinha 20 anos, morava em Santos. Meu sonho de vida era casar, ter filhos, comprar carro porque era o standard que tinha me sido apresentado. A sua referência inteira era essa, né? Era isso. Aí quando eu comecei a olhar coisas fora, comecei a viajar pra fora, comecei a conhecer gente que tinha uma vida diferente, opa, estavam me enrolando, olha isso, aquilo não colava pra mim. Mas é isso, tem gente que se encontra no casamento, mas tem gente que força o casamento e é vazio no casamento. Tem gente que quer, acha que a vida é balada e festa e amigos e se encontra nisso. E tem gente que vive isso no vazio. Você tem que descobrir qual é a sua essência. E eu acho que o que mais me faz feliz nessa vida que eu tenho hoje é me privar de relações tóxicas. Eu tenho a liberdade pra isso. Porque você tá casado, sempre tem a coisa ali, né? Ah, não quero que você vá, não quero que você faça. Isso vai te podando. Tem gente que casa com quem dá pra casar, não com quem quer casar. A maioria. Ah, precisa casar cedo. A pressão da família, dos filhos, dos filhos não, dos pais. E você vai sendo pressionado pra aquilo. E a sua escolha muitas vezes não é a melhor. E, Dendré, é pior do que isso. As pessoas vão mudando. Talvez na época dos nossos pais, dos nossos avós, existia o compromisso. Eu vou casar com aquela pessoa e eu vou ter um compromisso com ela de construir uma vida juntos para o resto da vida. Porque aquela vidinha do interior, você tinha pouca coisa pra olhar pra fora. Hoje a gente tem uma janela gigantesca nas mãos que mostra pra gente tudo. Se você quiser viver o dia a dia do cara mais rico do mundo, você pode, ele tá aqui. E isso te provoca mudanças. Então você tá evoluindo, mudando o tempo inteiro. Você tem uma questão de contexto, né, cara? Às vezes, inclusive, essas regras, elas faziam mais sentido numa época diferente. Era isso. Era um outro contexto, uma outra realidade em que ali, cara, realmente era o, provavelmente, o caminho com maior probabilidade de você ter uma vida... Eu vou ser cancelado de novo agora. Na minha visão, o casamento, desculpa, gente, na minha visão, tá? Limitadinho do Amadeu. O casamento é uma instituição falida porque é muito difícil você querer continuar com a mesma pessoa pro resto da sua vida. Para pra pensar, todos nós que estamos aqui nessa mesa, nós quatro, e você que tá ouvindo, pensa a pessoa que você era há cinco anos atrás. É uma pessoa completamente diferente, certamente. Eu sou um Amadeu novo a cada cinco anos. E acho que o perfil de quem ouve esse programa é esse tipo de gente, né? Que vai evoluindo e que vai se transformando. Só que, às vezes, a pessoa que tá contigo, que você escolheu dividir a vida, não evoluiu. Não é que ela não evoluiu, mas não foi pro mesmo caminho que você. Ela evoluiu, mas em outro sentido. E aí, os interesses que vocês tinham em comum, aquilo que aproximava vocês, já não é mais o que faz sentido. E aí, você se obriga a estar junto com a pessoa e você começa a se limitar. E eu vejo tanta gente inteligente, bacana, que se limita em função da outra pessoa. Ah, mas, cara, isso me dá pânico, de novo, porque eu tenho aquele DNA da liberdade. Agora a gente vai adiar dois casamentos. Desculpa, não, ideia, não. Somos de diferença. Vou convidar ele pra ir, quem sabe ele não muda ideia. Mas nem que... Desculpa, eu sou odiado pelas mulheres. Toda vez que eu recebo hate no Instagram, eu tenho muito hate. Sempre é de mulher. Talvez por isso, porque eu incentivo o homem a ser mais livre. Mas é que o teu ponto, ele é o seguinte, eu vejo que o que acontece, que é talvez o momento que tu tá e que muitas pessoas estão e eu acho que tem que ser por um certo sentido. O homem, na minha ótica, ele tem que ser um cara fodido. Rico, velho. Tem que ser. O homem tem que ser rico. Se tu quer ser um homem decente, tu tem que ficar prover mesmo. Tem que ser fodido. Era o caçador de antigamente, né? Mas tu tem que ser. É o certo. Que nem tu te tornou, tu ainda não quis casar nem nada. Mas tu não tem que evoluir pra caralho. E tu é a tua obrigação. Não existe outra opção. Tu pode ser um fraco. Essa é a real, entendeu? Mas o homem tem que ser foda. Ele nasceu pra ser foda. Eu concordo. E aí, beleza. Só que o que acontece? Tu nasceu fodido. Nós todos aqui nascemos fodido, velho. Então a gente não dá pra casar rápido. Porque tu se fudeu. Tu nasceu fodido. Tu vai ter que trabalhar que nem um condenado, velho. Pra conseguir trazer o upside que tu vai conseguir se tornar esse cara. E aí, porque o que acontece? O cara é um Zé Povinho. Tá numa fase ruim da vida. Como todos nós já passamos. E o cara quer casar. E aí, o cara não tem condição nenhuma. Ele faz uma vida de merda pra mulher que ele tem. Vai criar uns filhos que vão nascendo uma família fodida. E aí vai ter... E aí tem o Brasil. Geração de desgraça. E o Brasil é isso. Aí essa é a fase que tu fala. Tipo, cara, o cara que eu era com 18 anos quando eu comecei a empresa e o cara que eu sou hoje com quase 30, mudei pra caralho. Mas eu construí algo que gerações da minha família não conseguiram construir. E aí eu, putz, agora eu vou conseguir me unir com essa mulher e a gente vai construir a próxima geração da nossa família nesse projeto de vida que é esse. E aí tem toda uma pegada que faz sentido. Pô, por exemplo, o casamento não é algo pra si. E aí tu vira um pouco essa fase egoísta. É o caso pra ela. Eu estou me casando. Ele é muito parecido contigo até pouco tempo atrás e ele está mais cristão. É porque é uma fase. Ele está estudando, inclusive. Eu sou um cristão ateu. Eu sou um cristianismo mas não acredito em Deus. Mas é isso, velho. Tu de casa pra servir a mulher e construir a próxima geração da tua família, sabe? Então, só que isso só faz sentido se tu já é um cara que tem condição. Esse é o ponto. A gente tem que questionar. Acho que a gente questiona muito pouco, né? Tudo que é imposto a gente vai aceitando. O Brasileiro Médio vai aceitando e vai vivendo essa vida. E é exatamente isso que você falou. Toda a nossa questão de o país ser um país rico em termos de recursos mais pobre em termos de economia do que poderia ser é muito por conta disso. A gente se nivela muito por baixo. A gente está sempre olhando para baixo. Uma coisa que assim, na minha cabeça, cara eu estou no processo de contratar muita gente na empresa agora. Eu acho que eu falei com vocês, né? Eu tenho mais gente a menos que eu entrou na empresa em janeiro de 2022 do que está com a gente há mais de 12 meses. É incrível isso. Desesperador, na real. E aí, esse perfil de como a pessoa leva a vida pessoal isso é uma coisa que eu aprendi, cara não existe separação. Você é uma pessoa ponto, acabou. Então, putz se eu preciso de alguém para uma vaga, cara que é uma vaga mais que eu preciso de alguém mais focado mais centrado mais calmo e tal às vezes a pessoa que tem um chamado parecido com o seu eu sinto que ela não serve. Tipo, putz você quer seguir uma carreira tradicional de executivo eu acho que o perfil do Amadeu não é um perfil que vai ser você ou não vai construir difícil, vai ser muito difícil para você construir uma empresa ou um time com duas mil pessoas embaixo de você se o que você busca com a sua vida é isso. Putz, não, cara não é isso que eu quero eu quero ser uma coisa que eu vou, putz ele está mais ali com várias empresas e tal, casa a mais. Como que você vê essa conciliação entre o meu perfil de vida que eu quero levar com o perfil profissional porque no fim do dia é uma coisa social acho que dá para você Amadeu ser CEO de uma empresa de 50 mil funcionários e tocar que é super rígido no mercado financeiro obedecer ao Bacen por exemplo daria para ser isso? Eu acho que esse é o ponto acho que isso é muito legal você entender e respeitar o seu perfil antigamente existiam duas caras eu tenho o meu perfil profissional e o meu perfil pessoal com as redes sociais a máscara caiu e se você mantém ali seu perfil profissional para a empresa mas fala eu escuto muito isso de executivo old fashion old school ah, eu quero eu não participo das redes sociais porque e dá uma desculpa qualquer porque ele não sabe fazer e tem medo mas ele dá alguma desculpa isso quer dizer que ele tem duas caras porque por que ele não pode expor a cara dele ali o que ele quer esconder tanto isso incomoda muito quem trafega quem vive no meio digital no meu caso você tem o perfil de profissional um negócio que está em um determinado patamar e vou transformar ele completamente essa foi a minha história em 100% das empresas onde eu trabalhei então eu sou um cara de participação curta na empresa pra construir pra transformar num período curto eu não vou ficar na empresa fazendo carreira há 15 anos eu não sou o Keeper a Vivo é o maior exemplo de Builder de construir um negócio e estar do zero só que o cara que está na exatamente o perfil do executivo padrão da Vivo que toca o core business é Keeper é um Keeper que a empresa está faturando 40 bi e vai continuar faturando 40 bi pro resto da vida tem que só manter só garantir que não vai dar merda aqui é isso e o garantir que não dá merda é fazer o mínimo possível de mudança exato exatamente então é de verdade assim no meu caso era pra construir um business novo o cara que tem aquele perfil não conseguiria fazer o que eu fiz e eu teria muita dificuldade em fazer o que o Keeper tá fazendo como é que eu não vou conseguir isso não dá a gente precisa dos dois em determinados momentos isso é natural só que aí eu acho que vem eu tava numa premissa de que tu tem um negócio que a probabilidade de dar merda é mais alta do que zero só que aí eu acho que vem com o que o cara quer pra vida dele então o cara quer ser um gestor de tráfego que fica fazendo lançamento do próprio curso de tráfego e não sei o que putz cara dá pra você talvez ter um certo perfil você quer entrar no G4 como analista crescer lá dentro pra virar o head de aquisição depois o diretor de marketing gerenciando uma área com 120 pessoas putz é outro perfil você quer comprar uma franquia da V4 pra ser um franqueado é outro perfil então assim tem que entender também essas questões cada pessoa é uma pessoa e perfil de empresa acho que você pega as empresas que eu trabalhei eu sempre tive muita sorte porque eu fui colocado numa posição que era pra transformar um negócio beleza agora não seria o meu perfil tradicional meu perfil padrão trabalhar nessas empresas o cara que trabalha no Facebook não é o cara que trabalha na Vivo são perfis diferentes sabe o lance que esse lifestyle hoje que tu trabalha que eu gosto de dar um ponto de atenção assim e tem duas coisas sobre esse assunto que a gente falou meio filosófico mas é bem legal pra quem tá querendo construir a sua carreira é que a gente tem que cuidar com os extras da vida tipo no teu caso é muito fácil de ver assim ah porra o lance do nômade tem a galera que quer ser nômade só que são poucos que são felizes de ser nômade a sociedade tinha continuado nômade a maior parte das pessoas não curte não vai conseguir se manter assim feliz e nem eu porque é o que pareça tá aí que é o ponto que eu quero chegar e a mesma coisa é do casamento cedo porque da mesma maneira que tu pode ver assim ah não eu vou viver um puta lifestyle maluco e estímulo 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 prazer 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 pode te fuder a mesma coisa tipo ah vou casar cedo porque casar é legal e a igreja me falou que é legal minha mãe falou que é legal vou casar com essa primeira mulher que eu conheci e não era a mulher certa o Flávio Augusto ele fala né o namoro é um processo seletivo pro casamento maravilhoso e aí o cara o cara quer não eu quero casar e ter filho que é a vida que eu quero e o cara nem construiu a carreira não tem condição de prover porra nenhuma é vai ser dois fodidos eu tava vendo sócios com a Cristiana Junqueira do Nubank que tá eu brinco ela tá sempre grávida né tá com o terceiro filho e ela fala sobre isso ela fala cara não tem hora e pá pra ter filho não sei o que mas ela fala assim cara mas não adianta tu tá desempregado e fudido uma crise tu vai resolver ter filho nesse momento fudeu e muitas vezes rola isso né a pessoa escolhe ter filho porque o casamento não tá bem então é pra segurar o casamento não você tá destruindo o casamento de vez é a mesma coisa de ter filho e ferrando uma pessoa que vai vir a ser que não tem culpa de nada vai ter problemas no futuro por causa disso né esse eu conto então eu acho que você precisa equilibrar as coisas no meu caso eu não sou só o viajante maluco que gasta 50 mil não é só o que aparece no stories não eu trabalho pra caramba o dia inteiro trabalhando só que eu consegui encontrar o meu equilíbrio dessa forma talvez eu esteja abrindo mão de muita coisa não talvez não estou abrindo mão de muita coisa sempre vai estar abrindo sempre e assim como o cara que casa também vai estar abrindo mão de mão de coisa é isso você tem que entender qual o seu perfil o que você gosta e o meu ponto é que eu nunca tenho eu não tenho compromisso com o erro eu sempre tô mudando experimentando coisas novas hoje eu não tenho vontade nenhuma de casar de novo olhando ao meu redor não me atrai mas pode ser que daqui a 10 anos eu mude eu nunca vou ter filhos é porque tu não encontrou uma mulher que nem a minha apaixonante é isso ela tem uma irmã alguma coisa assim porque isso é bom de verdade você falou brincando mas é muito verdade é difícil você encontrar uma pessoa que esteja na mesma sintonia que você quem você acha que toparia fazer o tipo de viagem que eu faço o tempo todo e toleraria o tipo de exposição que eu tenho é difícil não aconteceu mas aí você falou uma coisa que é legal cara que eu vejo muita gente ficar preso a um personagem e falar eu não posso mudar eu tenho sempre isso assim cara não às vezes é o que faz sentido hoje se amanhã se amanhã aparecer uma mulher legal pra caralho e você fala putz ela topa o mesmo ritmo só porque é isso e só porque você até então falava que não ia casar você não pode você não pode ser diferente cara tipo eu adorava cachorro eu não queria ter gato nem ferrando minha esposa um dia falou putz esse gatinho não sei o que a gente do dois caras beleza cara imagina se eu fosse aqueles caras é um exemplo simples mas se eu ficasse preso eu me identifico eu me identifico como uma pessoa que só gosta de cachorros e não queria mudar pra outra só que as pessoas estão muito radicais e acho que na rede social esse é um problema que eu tenho também porque as pessoas te botam em caixinhas o cérebro humano ele foi criado pra colocar as pessoas em caixinhas então o Amadeu é o cara da liberdade mas peraí eu sempre as pessoas me conhecem porque eu viajo muito sozinho eu juro isso aconteceu eu tava viajando com alguém não lembro um grupo de amigos ou uma amiga não lembro e teve gente eu recebi vários inbox você disse que só viaja sozinho não eu nunca disse que só viaja sozinho por conta disso eu não posso viajar com alguém o povo tá muito louco e isso sofre muito é isso e coisa de botar nas caixinhas então as pessoas olham meu perfil no Instagram mas peraí você é o cara que fala de viagem agora você tá falando de marketing peraí você tá falando de negócio você tá falando de drink de café eu não consigo me botar numa caixinha eu passei uma dessa que foi muito engraçada eu tava no final de ano eu fui pro interior na casa dos pais da minha noiva e assim geralmente quando eu vou beber e tal eu posso cara eu sempre bebo o drink e o vinho eu bebi uma latinha de sub zero se não me engano eu recebi 1.285 respostas naquele perfil você tá bebendo você tá bebendo assim como assim não sei o que não bebe cerveja ou alguma coisa assim tipo isso eu nunca falei eu falei que eu não gosto de cerveja não é minha primeira opção isso eu já falei mas eu nunca falei que eu não bebo nunca bebe lá mas cara não é que você possa tipo é muito fora de personagem pras pessoas e aí o que eu vejo é tem gente que se torna infeliz por ficar preso a personagem que as outras pessoas criaram pra ela a caixinha que o outro colocou isso é foda mas isso vocês veem isso que a gente tá falando de autoridade digital você olha o perfil da maior parte dos grandes profissionais que tem autoridade digital eles são só aquilo ele só fala de marketing ou ele só fala de negócios ou ele só fala de viagem só tem a caixinha dele cara eu não consigo de novo eu volto naquele meu perfil que eu sempre tive muitos interesses então meu Instagram nunca foi só de viagem nunca foi só de marketing é minha vida é o Madeu isso é difícil pra mim muitas vezes até pra patrocínio porque a marca ela tá acostumada não influenciadores de viagens influenciadores onde tá o Madeu onde eu encaixei disso eu acho que esse teu approach ele é mais eficiente que o approach único até fala isso pro Gui se o cara ficar publicando só trampo, 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 trampo a pessoa cansa porque a graça de seguir uma pessoa é ver uma pessoa que ela vai pra academia ou ela viaja ou ela come isso ou ela come aquilo trampa, trampa, trampa viaja, lê, academia você tem um core ali é que nem um canal de um único programa ninguém quer assistir futebol o dia inteiro o cara quer assistir futebol, novela, filme jornal futebol, novela, filme jornal é isso pessoas gostam de pessoas pessoas se interessam por pessoas e quanto mais humana ela for mais você vai ter a confiança do teu público por isso que canais de empresas não tem engajamento esse é o ponto você chegou onde eu queria chegar você pega os gurus os gurus só postam pílulas de sabedoria que eu brinco só pílulas de sabedoria beleza as pessoas gostam aprendem com isso mas não gera aquela identificação sim, não é o meu lifestyle não é a pessoa que eu admiro ou que eu me identifico ah, esse cara foi para um lugar que eu gosto ou ele come o tipo de coisa que eu gosto quanto mais você se expõe mais você vai criando conexões reais com as pessoas só que isso tem preço se você montou um personagem a máscara vai cair rapidinho porque a internet era mentira de longe então isso é um perigo você tem que estar muito seguro de quem você é falou, quanto mais você se expõe mais você conecta vamos supor mesmo que seja só me expulso coisas reais eu não queria um personagem você não acha que tem um ponto ali onde que deixa de gerar vantagem de gerar uma conexão e passa cara, você só está realmente se expondo e beleza se você só quer se expor tudo bem mas pensando em conexão mesmo em gerar engajamento em gerar identificação parou de adicionar valor tipo, só estrategicamente assim, ter o perfil mais estrategicamente montado tipo isso? sei lá, tipo eu comecei a mostrar um amigo o Breno Perrucho ele me falou João, você não posta nada da sua vida eu comecei a postar por um incentivo dele muita gente fala mas foi um incentivo dele eu vi que aumentou o engajamento mas cara, tipo eu falo não preciso ficar mostrando tudo que eu faço não, tudo não mas assim não, não, não hoje teve eu estou pegando aqui o ponto que ele falou de cara quanto mais você mostra mais conexão você vai gerar e aí eu queria entender se é uma figura de linguagem de cara, não é bem assim ou não, cara mesmo, é tudo mas aí você tem que respeitar a sua essência a sua personalidade pelo que você está falando parece que você naturalmente não gosta de se expor muito você tem um perfil talvez mais low profile eu adoro eu gosto para mim é prazeroso fazer isso e o principal roupão champanhe de roupão não, quem me acompanha sabe eu acordo com as pessoas literalmente dou bom dia todos os dias e eu vou dormir dou boa noite todos os dias não tem um dia que eu poste menos de 30 stories é a minha vida inteira eu tomando café almoçando tudo que eu gosto de fazer só que eu gosto de fazer isso e mais eu gosto do resultado disso eu queria conexões eu amo eu fico muito pensando assim tipo caralho por que eu vou postar esse bagulho que foda-se tipo o cara não vai dar a bola mas esse é o ponto 100% do que eu faço qual a maior audiência do Brasil hoje é um programa que mostra a vida das pessoas é isso só que o ponto como eu sou um cara de conteúdo sempre me incomodou isso a blogueira que acorda dando bom dia e mostrando amenidades amenidades cara eu não consigo então como comecei minha carreira como produtor de conteúdo como jornalista eu preciso ter conteúdo então eu tenho um compromisso comigo mesmo e com os amafans todos os dias eu tenho que ensinar alguma coisa nova que aquela pessoa vai levar pro resto da vida dela é muito bom pode ser de café pode ser de drink então nesse ponto de expor sua vida é o máximo enquanto for natural e confortável pra você não é tipo força talvez seja força pra sair do zero porque porra se não é foda eu acho que eu tento criar um playbook com o que tu tá falando é o máximo que ele puder expor que o público vai ganhar algo é isso que eu vou agregar é o nosso checklist de conteúdo tem sete itens um item é assim nunca faça pra gozar de ti tipo assim a sua foto é uma máquina de café top não é só esse café é bom experimenta esse café porque vai ser bom pra ti o cara esse café é bom então o cara ganhou algo e ele expôs tudo aquilo que o cara vai ganhar eu posso fazer uma máquina de café só porque eu achei ela legal mesmo é verdade isso que é chato mas não fica a galera gosta gosta de ser do ponto a galera gosta é um post por dia é quase meu ritual pra começar o dia mostrar tô tirando um cafezinho às vezes coloca até a caixinha de perguntas mas o meu é isso mas se tu fosse um pouquinho talvez cara olha só esse café é o novo café que eu vou vender você já fez isso tu já falou sobre a máquina sobre o café é que perguntaram pra caralho da máquina aí veio a gente falar ah mas você não sabe tomar café porque toma só nessa pão no sul mas esse é o ponto eu não falei disso quanto mais você se expõe mais você cria conexões reais e atrai os haters eu tenho hater pra caramba muito mas esse é um caso bem legal na real tipo ah você não sabe tomar café é assim não mas eu tomo assim por esse motivo esse é o ponto cria uma conexão cria uma discussão 100% do que eu mostro eu conto alguma coisa por trás alguma curiosidade pra você entender o valor daquilo seja a cafeteira que eu uso o grão do café até quando eu vou fazer compra na Gucci na Leviton e é muito legal ver isso eu escuto o feedback que eu mais tenho Amadeu como é que você consegue mostrar se é fazer uma compra de 15 mil reais na Gucci e não parecer ostentação você consegue mostrar que aquilo faz sentido pelo valor que ele tem em termos de exclusividade de qualidade de durabilidade de material quando tu vai no Walmart tu mostra também? não hoje em dia eu não vou mais não de verdade hoje em dia ele perde vai e fugir é outra coisa que pode parecer ostentação mas que eu consegui mostrar mas onde é que tu compra essas cáflas de café então cara tem que ser no mercado não é comprar na Nespresso que manda lá pra casa é vai na boutique Nespresso eu compro no Zafari tem uma pergunta agora pra vocês só a gente sabe se você só ficar aí eu sinto produzindo conteúdo cara se só ficar fazendo e toda hora tentando fazer o que pensando em gerar valor pra audiência e não porque você simplesmente quer ir ponto eu sinto que pelo menos pra mim começa a encher o saco eu falo cara não quero fazer ponto tipo tu não vai querer produzir você pegou o ponto eu vou falar cara foda então assim é legal você sempre pensar em gerar valor mas cara não é teu talento mas é que tá você tem uma coisa entre o que eu quero falar porque pra grande maioria das pessoas não é o talento não é a praia mas gera valor fazer mesmo assim e aí é melhor você fazer de vez em quando dois exemplos aqui um mais extremo cara esse final de semana que a gente saiu lá eu postei foto dos drinks porque eu gosto de drink e queria postar foto do drink ponto gerou valor pra audiência tem umas pessoas perguntaram onde que era eles gostaram o bar é bom pra caralho vai gerar valor pra esse pra maioria foda-se aí o outro exemplo agora eu escrevo na caixinha de pergunta geralmente eu coloco letra pequena não é técnica nem nada cara que eu fico com preguiça de escrever vários stories quebrando pra letra ficar maior e aí me perguntar pô às vezes é meio ruim de ler às vezes eu erro e coloco o fundo muito claro e foi só que eu errei mesmo mas isso na letra pequena cara é pra caber a resposta porque se eu tiver que fazer vários eu não vou responder e eu falei cara entre não responder e responder tudo na letra que talvez seja pequena você tem que printar e dar zoom pra ler eu prefiro fazer assim se eu for ter que ficar fazendo pra agradar os outros quebrando em vários stories pra letra ficar maior é ok eu não vou fazer e aí como é que é esse ponto de equilíbrio? eu acho que é melhor tu encontrar outro formato se tu não quer fazer do jeito que o cara quer ver é melhor tu encontrar o formato que tu prefira fazer tipo o stories é um formato perfeito pro Amadeu ele gosta de fazer o formato que as pessoas gostam de consumir agora puta eu gosto de fazer textão mesmo então porra talvez o aparato seja medium não seja mas aí que tá funciona é tipo não vai agradar todo mundo e vai agradar um público específico eu talvez nem talvez cara eu acho que é praticamente impossível eu ficar do tamanho do Amadeus do jeito que eu faço hoje Amadeus tu viu o seu nome? Amadeus eu tenho que usar Amadeu do Amadeu é quase impossível tu tem os Amafans e tu tem o Amadeus o Amadeus mas assim vamos lá eu acho um pouco do que você falou do efeito Xuxa cara eu não vou ser do jeito que eu faço hoje pelo menos eu não vou ser o perfil com milhões de seguidores agora cara eu tenho 40 mil seguidores eu acho que dá pra chegar nos 100 cento e poucos mil ali que vão curtir isso você pega o Ícaro de Carvalho cara ele só faz textão não não é só textão é só textão que ele faz agora ele fala de vários temas ele só faz textão ele fala de temas diferentes e tal mas se você parar pra pensar é só textão e stories dele é textão esquece tu segue é só textão é só textão ele posta meme é muito raro cara mas aí também de vez em quando eu posto meme não é assunto técnico mas de novo eu tô falando aqui o formato as vezes ele posta até mas aqui você falou se você quer só escrever textão você não deveria estar nos stories não não é bem isso talvez não seja o ideal talvez seja mais fácil deixa eu dar uma opinião no meu caso virou um trabalho com o tempo por ser um trabalho é um compromisso não virou um trabalho porque eu comecei a ganhar dinheiro começou a virar um trabalho porque as pessoas passaram a consumir aquilo com parte do dia delas depois ganhar dinheiro acho que eu tenho uma máxima que é sempre isso fazer pra gerar valor o dinheiro é consequência eu nunca vou fazer alguma coisa só pra ganhar dinheiro geralmente eu não conseguiria manter a partir do momento que virou um trabalho é um compromisso então virou parte da minha rotina todos os dias tem que pensar peraí amanhã qual curiosidade que eu consigo trazer pras pessoas que pode ser de novo sobre um case de marketing pode ser sobre um aprendizado de vida de mindset pode ser sobre um drink um café alguma coisa eu tenho que gerar valor pras pessoas e aí por ser um trabalho eu tenho um compromisso isso não falha nunca em nenhum momento e por ser um trabalho eu tenho mais um daqueles DNAs que eu nasci errado eu tenho uma questão de gamification muito forte se eu faço se eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer da melhor forma possível isso vale desde a árvore de natal na minha casa eu inventei que eu queria fazer uma árvore de natal eu vou pesquisar quais são as melhores árvores de natal do mundo como é que elas são montadas de verdade tem que ser incrível se eu não olhar praquilo e falar cara que incrível eu vou me sentir frustrado e não vou parar enquanto não for e com o meu conteúdo é a mesma coisa eu olho pro meu conteúdo de um ano atrás que vergonha como era feio como era tosco porque eu consegui evoluir muito rápido porque eu gosto porque se eu tenho que fazer eu vou mergulhar naquilo de cabeça e a minha vida vai depender daquilo é muito louco parece meio doentio e é mesmo é meio obsessivo sabe e com tudo com tudo que eu tenho que fazer tem que ser mais incrível eu fechei um patrocínio com alguma marca eu tenho que gerar um encantamento com aquilo como se minha vida dependesse daquilo eu não sei fazer de outra forma e se é pra fazer de outra forma eu não faço porque eu sei que não vai ser legal então por isso que eu acabo assumindo menos compromissos porque eu não vou dar conta você acha que tem que ser assim ou você acha que isso não, isso é pra mim isso é pra mim eu falo pra eles cara eu fiquei muitos anos sedentário só focado em trabalho 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 e mais nada e eu falei cara eu vou mudar isso meu primeiro compromisso foi cara eu vou fazer exercício três vezes por semana eu não vou falhar semana nenhuma tô conseguindo aumentar agora pra cinco vezes por semana mas se eu fosse pensar porra, tem que ser o melhor do mundo a gente tem que fazer que nem o Denner acordar seis horas da manhã todo dia dois treinos por dia não sei o que cara, hoje putz, domingo tô com preguiça não sei o que mas eu mantive o meu compromisso de fazer o mínimo ali que eu tô construindo que hoje tá sendo fazer cinco treinos por semana mantive tudo bem eu me dou ao luxo de poder fazer isso mas eu não posso quebrar aquele combinado e aí eu vejo que cara, você vai construindo que nem o que a gente tava falando antes ali do negócio que você fez nos dentes cara, era o melhor que dava pra fazer ali era o melhor do mundo não aí eu penso a mesma coisa reais e conteúdo alguma coisa feita com intenção de fazer bem e consistência que você vai construindo em cima é melhor do que tentar fazer o ideal antes bem feito do que não feito mas é por isso que eu falo que são as escolhas eu escolho exatamente o que eu quero fazer que eu sei que eu vou dar conta e eu vou fazer o melhor possível você fala de atividade física eu não gosto eu não vou fazer bem eu não quero fazer eu não gosto eu não vou fazer e tá tudo bem não é que eu vou morrer gordo obeso eu tento controlar pra não ser um obeso mórbido mas eu não vou ser fit eu não gosto mais um cancelamento e eu falo pra galera muito isso é difícil acostumar porque o padrão é você tem que ser perfeito em todos os aspectos não, não eu não vou ser fit eu não gosto mas você tá gordinho eu gosto de ser gordinho eu gosto de comer se eu tiver que comer muito bem que é o que eu gosto de fazer e ser fit não cabe na mesma caixinha então eu te escolhi eu priorizei o meu é comer bem então é isso eu não vou ser fit eu não vou ser shapeado eu vou ser um gordinho feliz que come é o papel que eu escolhi e isso eu faço muito bem a cada restaurante bom que eu escolho que eu escolho que eu não seria bom não seria bem sucedido no projeto fit porque não tá dentro dos meus interesses e donos naturais que nem um relacionamento cara, não é o que você quer pra sua vida hoje é isso, é triste isso a menina tenta se aproximar de mim desculpa, eu não quero porque eu sei que eu não vou me dedicar pra aquilo da maneira que eu deveria então se não for pra fazer muito bem feito eu não consigo fazer em relação ao que você tava falando de redes sociais de produção de conteúdo eu virei refém um pouco disso porque eu criei uma base que é extremamente qualificada então eu não posso deixar cair nem um pouquinho a qualidade do conteúdo porque eu sou cobrado e eu tenho um compromisso com aquela galera então diariamente eu sou desafiado a ser cada dia melhor pelo meu público também e tu acha que pra ser bom precisa ser profissional? profissional em que aspecto? no sentido assim tu conseguiu ficar bom e o negócio conseguiu tracionar porque virou trampo virou obrigação não dá pra ser um side job tipo, ah, não vou fazer conteúdo quando dá claro que não eu acho que não você montaria uma assessoria de qualquer jeito? não dá eu acho que não e é um trabalho e é engraçado que as pessoas não veem a produção de conteúdo como trabalho acontece muito comigo às vezes eu tô gravando alguma coisa num restaurante principalmente fora do Brasil e ela fala ah, o blogueirinho vai dar tchau atrás cara, respeita o meu trabalho eu tô trabalhando eu tô trabalhando igual o cara que tá servindo ali é o trabalho é minha classe, cara é isso mas aí não tem um pouco de relação com o que você quer tirar de resultado daquilo? pô, eu quero que seja cara, minha fonte principal de sustento que eu faço da vida legal eu acho que se você não se comprometer a esse nível de dedicação e entrega é impossível igual eu acho que é impossível construir uma V4 se comprometendo mais ou menos ou G4 se comprometendo mais ou menos agora, putz, cara o que eu, João, faço aqui? pra que eu uso o Instagram hoje? cara, primariamente pra trazer gente pro time e pra me posicionar o Daniel falou cara, eu valho mais no mercado hoje por conta para te dar uma imagem de construir mas se eu quisesse viver do Instagram viver de rede social de algum jeito disso cara, o que eu faço hoje se eu quisesse viver da minha imagem pessoal não daria com o nível que eu faço hoje mas pro que eu quero daquilo ali dá pra estar nesse nível acho que talvez a pergunta do Daniel seja meio nisso, né? é uma coisa, cara ou é profissional ou não vai conseguir tirar nada ou é ajustado pra chegar no ápice e precisar virar é o que eu penso também tipo, eu não faço tipo assim, como se fosse cara, o meu trampo eu faço meio side job mas porque não é pra eu ser o influenciador fugidão da V4 tá ligado? pelo menos ainda não então eu não tô 100% focado nisso tá ligado? pode acontecer pode ser valioso em algum momento é isso mas por isso que não é o negócio super que toma a maior parte do meu tempo tá ligado? não, é que quando tiver que escolher você não vai fazer mas você deveria fazer mais eu deveria fazer mais mas eu já faço mais do que eu fazia sei lá, da última vez que me falou isso tá ligado? mas sempre dá pra fazer mais a pessoa comum ela não, não precisa se dedicar como se fosse a vida dela aquilo não, não é isso que eu tô dizendo pelo amor de Deus eu tô dizendo pra quem trabalha como influenciador o influenciador é a minha terceira maior renda não é nem a primeira nem a segunda mas são três frentes que eu escolhi e que acabou virando trabalho eu nunca pensei na minha vida nossa, eu quero ser um grande influenciador não era o plano é que foi acontecendo eu falei, opa, tá ficando legal e se for ficar desse jeito eu vou investir só pra corrigir o que eu falei que eu acho que eu expliquei mal não tô falando que ser influenciador é a principal renda é que ali é o que o Daniel falou é a vitrine esse posicionamento público é o topo do funil que gera os resultados da sua vida no resto eu não sei se no seu caso é ou não mas é isso né eu ganho dinheiro fazendo público no Instagram não tô falando que é essa sua renda esse posicionamento público é da onde vem o resultado do resto aí eu volto a questionar a gente entra aqui numa discussão mais filosófica também se você entende que isso é o seu posicionamento público que ele é muito importante que ele vai te abrir portas pra todo o restante cara, ele é uma das coisas mais importantes da sua vida porque você não vai fazer direito não, mas aí eu concordo porque aí ele virou cara, o canhão ali o driver do que vai fazer eu ter resultado no resto no meu caso não é o principal driver ele ajuda ele gera valor mas cara, se eu trancar meu Instagram hoje parar de postar minha vida vai mudar não vou falar que vai mudar zero mas vai ser bem perto mas aí eu vou olhar o contrário às vezes né porque se o cara é um executivo eu acho que nessa lógica que o Madel tá falando vira mais importante ainda tu produzir conteúdo velho porque hoje tá tudo certo mas amanhã e você tá olhando com o viés do pessimista do copo meio vazio se eu parar de produzir a minha vida não vai mudar nada pra pior mas se você produzisse mais e melhor quando sua vida melhoraria? sim, sim, sim não, isso eu concordo não sei falar mas eu tô tentando trazer aqui porque uma preocupação que eu tenho muito recentemente é cara uma galera a gente não incentivar o cara vai lá ser influenciador blogueirinho ponto acabou e isso aí é falar cara, entende o que faz sentido pra sua vida se fizer sentido se posicionar nas redes sociais ser um influencer criar conteúdo faz é do caralho e pra maioria das pessoas em um dado nível vai fazer sentido e vai ser bom agora não acha que se você não fizer não vai dar resultado não acha que se você não construir você não vai conseguir ser um puta bom executivo algum tipo de presença tu tem que ter agora o grau de valor vai depender do teu talento que é o lance do Efeito Xuxa é depender do talento me conta o Efeito Xuxa o Efeito Xuxa é um clássico desse podcast é que eu falo o seguinte pensa comigo se eu colocar qualquer pessoa de roubou qualquer pessoa de roubou tu sabe bem como jornalista é sinal de que ela vai ser a Xuxa não porque a Xuxa por algum acaso ela é a Xuxa que a galera conectou qualquer jornalista poderia substituir o William Boe claro que não então tem pessoas que tem o talento pra aquilo que ela pum traciona muito que foi o que aconteceu contigo eu falei isso pro Negro a galera que tipo assim tu não replica o cara não dá só o seu cara como é que o Amadeu faz faz assim essa cafeteira que ele comprou nesse lugar que ele mora essas viagens que ele fez tu vai fazer e tu vai ter 10 mil seguidor não vai ter 500 mil porque tu não tem o efeito Xuxa que cara a galera vai com a tua cara por algum motivo eu gostei dessa relação e acho que é isso a coisa que eu mais valorizo é você falar Amadeu qual você acha que é a sua principal característica que te fez chegar onde você chegou mas sem dúvida nenhuma sem titubear autoconhecimento por alguma razão eu sempre tive sorte de ter autoconhecimento de buscar e de pesquisar e de me melhorar nesse aspecto então eu conheço muito bem meus pontos fracos e fortes porque eu sou bom porque eu sou ruim então não me meto no que eu não vou fazer bem você me chama pra fazer eu não tenho eu não tenho coordenação motora eu nasci sem você me chama pra uma competição de natação eu vou morrer eu não vou entrar nisso vai me fazer uma partida de tênis não vai dar certo eu vou ser o perdedor do rolê eu não vou me meter no que eu não sei fazer muito bem então eu só assumo compromissos diante do que eu sei que eu tenho uma habilidade natural e claro que eu vou aperfeiçoar nessa habilidade desenvolvendo mas eu sei os meus meus caminhos ali isso é ótimo tu tem que saber o teu talento tem um livro que a gente cita bastante aqui que é o The Great Seou We Think ele fala que os anos de gênio tem coisas que tu é ruim coisas que tu é bom coisas que tu é excelente e coisas que tu é genial porque tipo assim cara tu nasceu pra aquele negócio tu nasceu pra estar de roupão tomando champanhe o velho é exemplo é o esporte cara tipo assim o cara nunca vai ser medalhista olímpico se ele não nascer com o corpo certo tu nunca vai pilotar um jato se tu tiver labirintite é isso tipo tu não tem biologia pra aquela atividade perfeito é isso então acho que você se conhecer é a coisa mais importante que existe e eu me conheço muito bem então acho que isso pra mim é o grande diferencial e agora é se desenvolver e se melhorar cada dia as pessoas se acomodam muitas vezes quando elas nascem com algum tipo de talento natural e o fato de eu ter gostos diferentes de ter interesses diferentes pode parecer nossa o cara é um que sorte ele tem vários dons diferentes me atrapalha em qual que eu priorizo é verdade é um desafio então acho que as pessoas faltam se conhecerem de novo aí volta aquela questão social da educação que a gente vive nessa pressão de estar em grupo de casar nisso a gente acaba se anulando você só se conhece de verdade quando você tem tempo sozinho com você você vai fazer uma viagem você passa a pensar na vida e vê em seus problemas e como é que você lida com eles aquelas questões aqueles diabinhos que só aparecem quando você tá sozinho quando você tá com alguém com amigos com família no trabalho com filhos com uma galera você vai se anulando você não é você você é aquele membro ali parte daquele grupo quem é você sozinho a maior parte das pessoas não sabem responder porque elas nunca tiveram sozinhas e quando elas ficam sozinhas vem um pânico é que o cara viaja sozinho o cara caralho como o cara viaja sozinho é a pergunta que eu mais recebo como é que esse cara consegue viajar sozinho não precisa nem viajar não precisa nem viajar vai pra ir no cinema ou no restaurante sozinho e pensar na maioria das pessoas é isso e é massa o lance pra te fazer muito recomendo muito e olha só tu é um cara muito confiante sempre teve essa característica sempre é um problema que eu tenho porque isso é um problema também é bom ser autoconfiante é porque confunde com arrogância outro eu fiz um post cara que se o cara te tira tua confiança um homem que perde a confiança ele tá condenado porque a confiança é game changer total tem esse ponto da arrogância e aí eu sempre tentei como eu soube disso desde cedo eu recebi feedback sobre arrogância desde cedinho na minha carreira eu baixei a bola rapidíssimo é mas eu baixei é três na mesa já eu sempre tenho que ser over receptivo over legal pra tirar isso e eu realmente não sou não me acho melhor do que ninguém o meu diferencial é que eu sei quem eu sou e o que eu quero ser eu considero bom pra caralho é sério em alguns aspectos mas sou muito bom no que eu tô disposto a fazer esse é o ponto em alguns aspectos de novo natação eu não tô disposto a fazer o outro eu não vou o trono tá querendo nadar só que tem isso traz problemas a coisa dos dentes que eu sempre brinco é um exemplo estrúxulo mas ele sempre fica bem eu tinha os dentes horríveis os Amafans vamos lembrar até um ano e meio atrás meus dentes eram horríveis de imagem tanto no Instagram quanto agora executivo que representava grandes empresas com os dentes horríveis e eu recebia vários hates Amadeu que dentes horríveis eu já saí até 7 de fofoca por conta disso que dentes medões você tem e eu nunca vi aquilo eu tinha uma estima tão boa não me imagina ser ligado olha isso e só depois que eu troquei os dentes eu falei nossa que vergonha daquilo então é um problema também eu tenho que me policiar e por isso que tá exposto aqui é muito importante porque é um termômetro mas isso foi o game change pro resultado que tu teve teus dentes bonitos? não, ser confiante assim, total, claro o presidente é recente não, é, exato não, total, total se eu não tivesse o nível de autoconfiança que eu tenho eu não teria conquistado cara, tem que trabalhar trabalhar com confiança cara, isso é uma coisa comum como que você trabalha com confiança? não dá eu não conheço ninguém que fez muito sucesso com ser muita coisa que não fosse confiante não tem e aí, só pra então ouvir não confundir ser confiante com ser extrovertido não cara, é você sabendo que você é bom você não tem dúvida que você é bom mas aí, a gente vai meter essa tipo, qual que como vocês desenvolvem isso? eu vou é soft skill ou hard skill? é, eu acho que tem um pouco de cada mas deixa eu comentar um pouco de por que que é importante a gente falou que é importante mas não falou por que que é importante exato na vida, quando você quer se destacar o tempo todo você é desafiado vão brotar N obstáculos na sua vida pessoas falando você não é bom nisso nossa, você não vai conseguir fazer você não é bacana imagina se eu tivesse ouvido a mulher que mandou não postar foto de roupão eu teria largado isso estaria sendo executivozinho médio, igual a todos os outros sem ter conquistado nada mais quando eu era lá de Santos nos primeiros empregos eu comecei a desenvolver site eu lembro de um cara até hoje você não é bom desenvolvendo site não faça isso beleza, mas eu tô trabalhando eu sei que eu sou bom naquilo eu vou construir isso é claro que eu não começo bom é uma habilidade que eu sei que eu tenho ali aquele caminho e eu vou aprimorando isso pergunta, onde tá esse cara hoje e onde eu tô? onde tá essa mulher e onde tô eu? mas o que que tu fez filtrar, ouvir ela ou não? me conhecer, esse é o ponto eu sei que eu sou bom nisso que eu faço eu sei que isso é importante pra uma empresa eu tenho habilidade de comunicação porque eu trabalhei como jornalista eu sei o que é positivo e negativo pra imagem de uma empresa e de uma pessoa então o filtro em relação a confiança como é que você desenvolve que você comentou, né? acho que sim é um pouco de hard skills você nasce com isso de alguma forma e eu adoro falar de personalidades eu adoraria estudar psicologia porque é um dos temas mais que eu mais gosto então acho que sim existem pessoas que nascem com mais ou menos autoconfiança mas como todo dom ele pode e deve ser trabalhado tu nunca foi tímido, por exemplo? eu era tímido até uns 15 anos de idade é a luz que trabalha, né? eu era bem tímido é engraçado porque eu sou extrovertido pra falar em público eu posso dar palestra pra 10 mil pessoas sem ficar zero nervoso zero mas eu preciso me recarregar sozinho tem gente que se recarrega em grupo em grupo eu não, eu preciso depois disso isso vai me sugar tanta energia que eu vou ter que estar sozinho depois pra reabastecer senão eu não aguento de novo, vai de se conhecer é blindar aquilo que você acha que faz sentido ou não você recebe uma crítica eu analiso todas elas e todas elas eu paro e faço um trabalho peraí isso que a pessoa falou faz sentido ou não faz? eu vou olhar quem que tá fazendo aquela crítica ela é melhor ou pior do que eu naquele aspecto porque alguém que é uma pessoa coxinha padrão falar que não pode postar foto de roupão que valor aquilo tem? agora peraí das pessoas que são referência no estilo de vida que eu quero ter na pessoa que eu quero ser como é que elas se portam? uma curiosidade interessante a timidez no dicionário ele define assim a qualidade de quem é fraco frouxo caralho timidez é a qualidade de quem é fraco frouxo tá no google mas esse é o ponto caralho você tem que trabalhar contra a timidez essa é a parada esse é o ponto é o defeito se a timidez é um defeito que tu pode corrigir até pro cara que é muito que tem uma profissão que ele é developer ele trabalha sozinho num quarto se ele não conseguir expor as ideias dele ele vai ter que executar de uma forma que ele não acha que é o correto ele vai perder em outros aspectos da vida não é no trabalho e aí de novo a gente tem que separar cara o que é ser tímido e ser introspectivo são coisas diferentes eu sou um cara introspectivo mas eu trabalhei pra não ser tímido por exemplo eu não gosto de falar em público eu fico nervoso mas eu dou palestra e eu trabalhei você construiu isso você desenvolveu isso eu era DJ em balada quando eu era moleque tinha uns 12 anos e todo mundo não queria falar no microfone e eu também não né eu ia lá e falava mas tinha que fazer você ia lá e fazia morrendo porque eu falava eu preciso enfrentar essa porra na faculdade fazer trabalho em grupo e apresentar ninguém queria apresentar trabalho o cara preciso enfrentar essa porra um dia eu vou fazer palestra aquela figurinha por isso que você só segurava a cartolina mas vendo o que você falou eu preciso fazer uma correção não, eu não sou tímido eu nunca fui prospectivo tinha que apresentar alguma coisa eu sempre quis ser o primeiro a estar lá mas eu não fazia direito eu tinha noção disso e por ser tão rigoroso comigo mesmo por eu saber que eu não falava tão bem em público eu não queria falar eu me poupava de falar mas eu gostava e aí o que que eu fiz? segurava a cartolina eu não conseguia eu tinha que falar alguma coisa mas eu sabia que eu não fazia tão bem o que que eu fiz? até a comunicação embora eu sempre gostasse de falar peraí não tava dentro dos meus padrões de qualidade então eu fui fazer uma fonoaudióloga contato até a fonoaudióloga da Globo pra adaptar a minha comunicação porque eu falava rápido falava, gesticulava demais então peraí eu sei que eu tenho uma habilidade natural pra isso mas eu posso e preciso desenvolver e nunca acaba, né? uma questão e uma história que eu acho que é boa cara, eu acredito que essa parte de ser confiante ela é muito mais inata ou não você tá na dúvida se você é confiante provavelmente você não é essa é a real e aí é isso, cara dá pra trabalhar dá pra desenvolver nem que seja procurando um psicólogo um terapeuta às vezes você tem algum trauma alguma coisa sei lá ser confiante faz muita diferença na vida você tem um estudo que ele mostra que a maioria dos aumentos salariais e promoções são o que você pediu se você não é confiante você não vai pedir sabe? você fica esperando então assim é importante trabalhar cobrar mais do cliente pra quem nos ouve prestar serviço o cara não cobra mais porque ele não é confiante exato cara, e aí tem uma historinha legal que é tipo a mulher era uma bailarina né? quando ela era adolescente ali, pré-adolescente não sei o que veio um bailarino russo muito famoso ela falou ah, quero ser bailarina entrar pro balé de Moscou não sei o que ele olhou e aí fez a apresentação perguntou o que ele achava ah, acho que você não vai conseguir aí ela, putz desistiu do sonho dela apresentou a sapatilha mas foi virar coreógrafa de bailarina 20 anos depois ela foi lá levou o time de bailarinas que ela não sei se chama time pra Rússia pra apresentar o mesmo bailarino que tava lá e falou olha, você lembra de mim que eu quando eu era criança eu falei que essa grande bailarina você falou que não ia conseguir me tornei uma grande coreógrafa não sei o que ele falou putz, não lembro mas eu falo isso pra todo mundo que me pergunta quem é bom de verdade só ignora é, mas é isso é isso e tem uma outra frase que eu adoro a dedicação supera o talento se você tem um cara que nasceu com talento mas é acomodado um cara mediano vai se esforçar e vai passar esse cara então esse é o ponto não basta você nascer com habilidade você precisa descobrir quais são as suas habilidades e todo mundo tem tem gente que fala não me descobri nada porque você não conseguiu se aprofundar isso é um lance que tu faz bem tu explora muito é isso amplia a tua visão é isso eu sempre vou descobrindo coisas novas então você tem sim todo mundo tem seus dons naturais você tem que descobrir quais são e uma vez que você descobriu você não vai se acomodar e sentar no trono ali aperfeiçoar cada dia o progresso é um lifestyle o lifestyle de cara quer se desenvolver adorei essa e acho que olhando a minha vida é isso o dia inteiro eu quero ser melhor viciado em me melhorar a psicóloga fala que é uma síndrome de hiperrealização que é sempre que tá fazendo fazendo, fazendo, fazendo maravilhoso é isso isso me define acho que vou botar uma frase do perfil corte do podcast a síndrome de auto-rela eu gostei cara uma dúvida aí pra ir caminhar pro final tenho duas planejamento eu vejo que assim eu sempre falo uma frase que é o melhor remédio pra ansiedade é o planejamento de longo prazo então eu sempre tenho uma visão de longo prazo pra minha vida e vou vivendo os momentos pra chegar lá tu planejou tudo isso na tua carreira ou por quem é quem olha parece que tu é mas meu tô só pelo fim de semana em Paris e força é mais ou menos tá um pouco de cara eu gosto do ao vivo eu sou de novo perfis psicológicos tem o cara planejado e o cara que faz o ao vivo eu sou o cara do ao vivo e se eu fosse ter me planejado eu não seria um décimo do que eu sou hoje porque a cada patamar que você sobe você enxerga o mundo novo e uma vez que eu subi a escadinha e olhei pra cima eu vou querer sempre o que tá em cima eu sou desse jeito então eu vou me planejando mas por etapas onde eu tô então eu sempre procuro me melhorar tu tem uma visão do Amadeu daqui 20 anos tu planeja nesse sentido de construir esse tipo de visão hoje aos 35 anos eu tenho certeza de que isso tá errado eu sempre fiz isso e não era a vida vai te levando pra caminhos diferentes e muito melhores do que seriam se você tivesse se limitado àquela sua visãozinha inicial que você planejou com a visão de mundo que você tinha naquele momento então eu não tenho essa ambição hoje de querer saber exatamente de onde eu vou estar daqui a 30 anos mas nem um cheiro daqui a 30 anos não daqui a dois sim então eu vou sempre planejando o máximo possível dentro de dois anos no ápice daquilo e a partir daí eu vou fazendo o próximo eu entendo o que você tá dizendo se a galera tomar como base o estado atual e o que ela viveu pra planejar os próximos 30 ela tende a que é o que a maioria faz eu seria repórter em Santos tende a ser medíocre né não, não é que medíocre nesse caso mas eu seria dentro do mundinho que eu conhecia meu sonho era ser repórter em Santos eu vejo que eu acho que o planejamento é importante mas tu tem que fazer o pior né tem que ser desafiador tipo caralho mano como que eu vou ser bilionário cara não faço ideia eu tenho 30 anos pra fazer é, você tem o norte né é que no meu caso eu sempre tento fazer com que a minha visão desses dois anos seja o mais audaciosa e ambiciosa possível talvez eu não chegue exatamente onde eu queria mas eu é aquela coisa você mira na lua não mira nas estrelas e atinge a lua né é um pouco do meu nesses dois anos parece que é pouco mas são visões sempre extremamente ambiciosas e por fim cara eu acho que viajar é se fuder eu fico olhando aquele Instagram do bem chique os caras só treta de viagem treta de viagem cara não vou viajar eu vou só me fuder como é que tu não como é que tu encara esses rolês aí cara sem treta tudo vai do viés se você tá olhando pro problema tem gente que tem a mente treinada pra problema eu tenho a mente treinada pro prazer pra satisfação pra coisa boa pensa no trabalho quantos problemas você tem no trabalho mas é que você não olha pra eles como ponto focal você olha pra eles como desafios a serem superados em viagem é a mesma coisa dessa última vez eu passei tanto perrengue porque se você escolhe viajar em meio a uma pandemia no exterior no cruzeiro você sabe que você vai enfrentar problema e que você vai ter que estar disposto a mudar as coisas eu ia pra um país a gente ia fazer uma parada em Porto Rico nesse último cruzeiro certo a vamos mudar e a fazer o que precisar então foi talvez a viagem que eu tive mais perrengues recentemente mas foi a mais incrível porque eu sei administrar que os perrengues são parte do processo é isso eu não dou peso pra eles beleza se tá aqui o problema obrigado beijo próxima e olhando sempre pra coisa boa então eu não dou peso pra coisa ruim mas se é o caso dele pra viajar vai pros lugares mais civilizados tá ligado tipo você vai pra Nova York, Londres e tal com cidades com muita infraestrutura você não vai passar perrengue e agora com filhos o perfil de viagem vai mudar com filhos não é só o casamento pra mim é o combo completo já vem casamento com o filho já vem tudo junto ali tem uma caixinha aí é é isso aí amadeu minha gente obrigado obrigado meu papo adorei o papo que conversa inteligente conversa gostosa siga o roi hunters no youtube.com barra roi hunters e no instagram pelo arroba roi hunter oficial e faça parte do nosso grupo do telegram com conteúdos exclusivos do telegram do telegram Legenda Adriana Zanotto